Os traficantes da cúpula da facção Ada em Macaé, começaram a revidar as invasões do TCP na cidade de Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. Enviaram reforços para a cúpula que domina o bairro do Guaruz, e não foram até o Parque Eldorado, dominado pelo Terceiro Comando Puro, que fazendo a divisa com o Sapo 1, Ada, escolheram atacar os rivais do CV na Baleira. Bondes do Sapo 1, Chatuba, Malvina e Nova Holanda, foram até o Complexo da Baleira, CV, no bairro do Caju, e até a localidade da Ilha da Cunha e aplicaram tiros dentro da comunidade. Postaram nas redes sociais que estavam dentro da Baleira, para irritar os rivais do CV. Os traficantes do Ada entraram e gritaram, cadê a penha, e gritando que eram do bonde do Ropinol, fundador da facção Ada em Macaé, que morreu em março de 2010 numa operação no Complexo do São Carlos no Estácio, região central do Rio de Janeiro. Mas saíram, não optando em entrar no Parque Eldorado também, porque as bocas de fumo do TCP são conhecidas em campos por ter menores de idade na boca de fumo, e a maioria eram embalados, transitando entre as comunidades do Complexo da Coreia, Serrinha e Danon e Nova Regoação.